Galo Tá, agora elefante Canguru, canguru Avestruz Avestruz Vai, coelho Coelho, boa, cachorro Leão Leão, leão Agora eu quero que vocês imitem o pai de vocês Que ele também é um bicho Que isso? Agora imita a mamãe Agora imita um peixe Um caranguejo Boa Imita Fortnite Imita Passarinho Uma galinha Uma galinha Uma galinha e o que? Uma ave Um pássaro Eu falei um passarinho Agora imita uma cobra Imita Eu quero que vocês imitem uma árvore Agora eu quero que vocês imitem uma pedra Um salame Um salame Um salame Um salame Um salame Rainha do Egito Um salame 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 Com o salame Um salame Um salame Não limite! Sabe aquela versão?